Mala sem alça A boa do forró DJ Breno, WS Produções Meu pensamento voa tão distante para te dizer Te amo e não posso esconder Amor, faz fim do meu olhar Eu amo só você Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre essa paixão Posso sentir Estar em DJ Breno, WS Produções Se achando no tempo Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe, por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que é todo o tempo Tudo que olho Vejo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão que guarda Estou pra você Estou pra você Meu amor É pra sempre essa paixão Posso sentir Está em Está em Em mim Mala sem alça A boa no forró Amor, faz fim do meu olhar Eu amo só você Amor, juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração vê que é pra sempre essa paixão Posso sentir DJ Breno, WS Produções Pode amar, baby Está em mim E o meu coração vê que é pra sempre essa paixão 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 A CIDADE NO BRASIL